Tira da mente esse seu pensamento, fica tranquila vai viver meu bem Tudo na vida que você passou, nunca desejo isso pra ninguém Curtição você sabe que tem, a vida lá fora já tá te esperando Se destranca desse quarto frio, chama as amigas e já chega calçando Então posso te dar meu conselho, não custa nada eu quero que tu tenta mulher Experimenta, experimenta, esquece esse tal do seu ex Vem pra cá e senta Experimenta, experimenta, esquece esse tal do seu ex Vem pra cá e senta, experimenta, experimenta, esquece esse tal do seu ex Vem pra cá e senta, experimenta, experimenta, esquece esse tal do seu ex Vem pra cá e senta, se destranca desse quarto frio, chama as amigas e já chega calçando Então posso te dar meu conselho, não custa nada, eu quero que tu tenta mulher Experimenta, experimenta, esquece esse tal do seu ex, vem pra cá e senta Experimenta, experimenta, esquece esse tal do seu ex, vem pra cá e senta Tira da mente esse seu pensamento, fica tranquila, vai viver meu bem Tudo na vida que você passou, nunca desejo isso pra ninguém Curtição você sabe que tem, a vida lá fora já tá te esperando Se destranca desse quarto frio, chama as amigas e já chega calzando Então posso te dar meu conselho, não custa nada, eu quero que tu tenta mulher Experimenta, experimenta, esquece esse tal do seu ex, vem pra cá e senta Experimenta, experimenta, esquece esse tal do seu ex, vem pra cá e senta Experimenta, experimenta, esquece esse tal do seu ex, vem pra cá e senta Experimenta, experimenta, esquece esse tal do seu ex, vem pra cá e senta Se destranca desse quarto frio, chama as amigas e já chega calzando Então posso te dar meu conselho? Não custa nada, eu acredito que tu tenta, mulher Experimenta, experimenta, esquece esse tal do seu ex Vem pra cá e senta, experimenta, experimenta Esquece esse tal do seu ex, vem pra cá e senta Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado